3.007, o seu amigo Inemofu não é o último inimigo, pois assim que ele conseguir invocar a árvore divina, ele vai estar liberando a minha mãe, a mais poderosa de todas, a primeira pessoa a ter chakra no mundo ninja. O nome dela é Kaguya, ela é praticamente invencível, nem eu ao lado do meu irmão consegui derrotar ela, por isso que ela está selada dentro da árvore divina. Se prepare, pois assim que o Inem invocar essa árvore, Kaguya sairá, e o seu objetivo é derrotar ela, mas você só vai conseguir fazer isso ao lado de seus amigos. Então, boa sorte, meu guerreiro ninja Uzumaki, o mundo ninja está nas suas mãos. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Então quer dizer que, e aquela dali é a Kaguya, a mãe dos sábios dos seis caminhos? Ai cara, Rony, você vai ter um enterro digno, eu prometo, mas agora a gente precisa resolver isso. Olha essa merda aqui! Amigos, o que está acontecendo? Ela ainda está ganhando. Mano, ela está voando, ela até transportou para o Kratos, velho. Oi, que merda é essa, velho? Você disse que sabia o que era isso. Então, ela é simplesmente a mãe dos sábios dos seis caminhos, ele tinha selado ela, só que o Inem libertou. Eita! Calma, o Inem libertou e ela matou ele. E tudo isso fez parte do plano dela, tudo isso. Tudo isso? Tudo isso, só que eu estou um pouco sem chakra, mano. Ah, eu também estou bem fraco já. Você está falando para mim que nesse seu servil de receptáculo para uma mulher? Para uma mulher que queria, tipo assim, invocar e matar todo mundo? Sim, tudo isso faz parte do plano dela. Ó, meus clones estão ali segurando ela um pouco. Cara, eu vou usar um poder de fogo. Cuidado. Você aprendeu meus clones! Meu Deus! Ó, cuidado, cuidado. Ela é muito forte e ela tem todos os elementos. Ela me deu veneno, velho. Como assim? Galera, então pera, o Inem morreu por nada? É, praticamente isso. Tipo, o... Então, pera aí, pera aí. Você está me falando que o plano dele, o plano que ele viveu a vida inteira, esses anos todos lutando, era por nada. Cara, é que tipo assim, a única forma da Kaguya quebrar o selo dela e ela sair era invocando a árvore divina, que era onde ela foi selada. E era um risco. Era um risco ela sair. Sai daí, cara. Boa, boa aí. Pronto, pronto. Beleza, eu vou soltar meu jutsu mais forte nela. Sai de perto. Vai, vai, vai. Não, 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 não faz isso, não faz isso. Já foi. Já foi. Sai de perto, sai de perto. Meu Deus, meu Deus. Tá, eu acho... Ela desviou o jutsu. Ela desviou? Aham, olha pra onde foi o seu jutsu. Bom, mas assim, galera, vocês querem a ideia positiva ou negativa? Calma, a gente tem que aproveitar o tempo que ela está presa para conversar um negócio. Vem cá. Vem cá, todo mundo. Drink, Rony? Drink, não, Rony, não. Oi. Gratas? Oi. Ó, vem cá. Seguinte, ela, se ela é muito sábios pra mim, ela é basicamente uma deusa, certo? Ela é uma deusa. Ela foi a primeira pessoa a ter chakra na vida. Tá, então aí começa o problema. Se ela der tudo isso, a gente vai ter um grande plano pra lutar contra ela. Que é? Não sabemos como derrotar uma pessoa assim. A gente nunca lutou contra algo assim na nossa vida inteira. A pessoa mais forte que a gente tá lutada era o Inê. Tem como, cara, derrotar ela? É... Como? Ela é praticamente imortal. Ela é muito... Tem uma regeneração absurda e uma resistência absurda. Mas dando um belo de um golpe na cabeça dela é uma forma de derrotar ela. Tá, então... Ai, cara... Mas com isso deu pra perceber uma coisa, gente. O quê? O plano do Inê era só maluquice mesmo. É, a gente sempre soube disso. Ela adiantou de nada, né? Beleza. Quem diria que eu ia entrar pra cá? Isso que não pode nada. Que aí, pessoal? Me puxaram aqui. É ela, é ela. Ela sabe... Ela manja tudo. Ela tá de puta. Cara, eu vou tentar usar o meu modo de novo. Ai, ela tá me deixando com veneno. Consegui usar o meu modo, galera. Beleza. Tá, boa. Eu acho que não vai dar há muito tempo, mas... Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Gente, me ajuda. Cara, eu vou usar o meu poder mais forte. Calma, calma, Drank. Sai daí, Drank. Sai daí. Ela tá me segurando aqui. Calma, eu vou soltar meu estilo lava. Pronto. Até agora eu vou usar o meu. Calma. Perfeito, perfeito, perfeito. Ela saiu. Ela usou o teleporte. Ela saiu, ela saiu, Kratos. Eu acertei ela, acertei ela, acertei ela, acertei ela. Beleza, tá aqui. Ó, ela tem chakra infinito, gente. Isso é uma coisa que complica, tá? Relaxa, eu vou tentar puxar ela. Calma. Beleza. Ai, calma. Tô com dois golems aqui. Boa, eu também vou chamar o sapo. Pronto. Vou chamar. Puxei. Beleza. Eu acho. Tá, o meu sapo vai dar uma canseira nela. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Estilo partícula. Grupo de partícula. Talvez isso dê certo, Kahn. Nossa. Nossa, ela saiu. O sapo vai de F junto, mas... É, o sapo vai de F. Ela saiu. Ela saiu. Cara, vamos lá, vamos lá. Vou usar o meu poder de novo. Beleza, tenta aí que eu vou usar meus elementos diferentes. Toma. Boa. Acertou, mas... Ai, maldita. Não, é. Galera, o quê? Calma. Ela me acertou. Nossa, galera, a gente tem que tentar conversar com ela ainda, né? Nossa, cara, eu nem sei se ela sabe falar. Ai, caramba. E aí, o... Como é o nome dela? É Kaguya. E aí, Kaguya? Você não quer trocar uma ideia com nós, não? Eu sou a Kaguya, a deusa do chakra. A primeira a ter chakra nesse mundo. E agora, irá ser o fim de vocês pelo nome de Otsutsuki. Que? Cara, eu acho que ela sugou o meu chakra. Hã? Sério? Olha aqui, o meu manto saiu. O meu também. O Kahn tá com o Suzano ainda. É, mas eu não tô conseguindo mexer. É porque o Suzano não é chakra natural, né? Chakra do próprio Kahn. Agora que eu percebi, eu também tô paralisado. Nossa! É, meu sono quebrou. É. Engraçada, mano. Foi o que eu falei, cara. Essa era a parte pior. Por isso que eu falei que a gente conseguia ganhar do Inê. O maior problema não era o Inê. Ai, caramba. Cara, é muito forte, velho. É muito poderosa. Eu vou ter que usar, gente. Usa, Drank. Tenta segurar ela um pouco. Boa, boa. Tá, eu vou tentar te ajudar. Cara, até eu vou tentar te ajudar, mas eu tô sem chakra. A raposa tá sem chakra. Tá. A barata tá começando a ficar tensa. Meu Deus do céu, cara. Eu quase fui de F. Só que eu tô sem chakra. Vamos, raposa. Me dá chakra, raposa. Tá, eu vou ter que ir pra treta sem a raposa. Galera, eu tô tentando usar todos os meus elementos, mas eu não sei se tá dando certo. O Chico, eu acho que não funciona nada nela, cara. Não funciona. Ela é imune. Eu acho que a única coisa que acerta ela é chakra natural. Eu posso estar errado. Eu não sei. Mas se ela é a criadora do chakra, nem o chakra natural faz sentido acertar. Então, como a gente vai derrotar isso? É, essa é a minha pergunta. E se eu tentar puxar? Calma aí. Cara, será que ela é afetada puxando? Eu tenho uma certa teoria. Qual teoria? Eu acho que não tem como derrotar ela. E eu acho que a única forma de derrotar ela vai ser selando. Selando? Como assim? Selando? Selando? É. Sela ela em algum lugar. Sela a árvore de novo. O velho do Seis Caminhos comentou que ela foi selada. Que ninguém conseguiu derrotar ela. Mas ela não está quebrada. Eu tenho um poder de correntes aqui. Cara, eu acho que o poder de correntes não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Sai. Beleza. Cuidado aí, Kratos. Mano, e ela substitui muito rápido também. Sim, véi. Nossa, eu usava o poder de raio aí. Calma. Boa. Eu estou tentando ir o Mano Mano com ela usando o poder da raposa. Nossa, ela me jogou para muito longe. Beleza, não tem problema não. A árvore está destruída. Como a gente vai selar ela na árvore? Não precisa selar ela na árvore. Aí existe a lua. É, a gente pode selar ela na lua ou em qualquer outro lugar. Toma esse poder de raio. Toma. Mano, mas ela está acabando com o mundo ninja. Olha isso. Acho que eu consegui pegar ela no raio. Tenta, tenta aí, Kratos. Beleza? Nossa, ela não toma dano nenhum, cara. Não toma dano nenhum, véi. Não toma, não toma. Cadê ela? E ele é muito rápido. Está ali atrás. Beleza, sai de perto daqui. Joguei... Nossa, lava. É clone. É clone? Meu Deus, gente. Como a gente vai vencer isso? Ela está aqui. Chegou a hora de acabar com isso. Vamos ver se vocês são fortes o suficiente mesmo. Nossa senhora. O que ela fez? E cadê meus amigos? Kratos? Cadê o resto? Mano, eu não faço ideia. Tipo, fica a cara lá para muito longe e essa merda está aqui. Cara, o que você fez com meus amigos? Beleza. Kratos, voltou meu poder. Eu vou poder usar. Calma. Seu poder... Total. Já era. Vamos? Vamos lá, agora sim. Beleza. Eu já vou chegar aqui soltando uma biju dama nela. É o meu poder mais forte. Se isso daqui não dá dano, eu não sei o que vai fazer. Cara, eu vou tentar usar uma biju dama por enquanto. Toma. Vai, vai. Cara, não aconteceu nada com ela. Você viu isso? Eu vi, eu vi. Ela não sentiu nada. Não aconteceu nada. Tá, eu vou usar o poder da... Olha isso. Não são efetivos, não. O poder não tem segura. Então, eu vou usar o poder da biju mais poder elemental. Toma. Eu estou ouvindo. Tá, eu vou tentar prender ela. Eu vou tentar prender ela e você tenta. Tá, se você conseguir prender ela... Beleza, esse daqui vai... Ah, ela explodiu. Ela explodiu. Não deu nem tempo de eu carregar meu poder. Beleza. Calma, calma. Ai, nossa. Vai pra longe, Kratos. Vai pra longe. Foi no cone. Foi no cone. Foi no cone. Ah, mano. Ela está usando substituição. Tá, mas cadê o... Cadê o can? Cadê o drank? Caramba, uma pergunta. Quando faço ideia, eu não estou dizendo que eles estejam. E aí, seu cabeça dura? Eu sei que parece um pouco estranho você estar ouvindo minha voz, mas eu estou aqui como espírito para falar com vocês dois. Rony, você consegue ouvir a gente? Consigo, cara. E onde você está? Cara, eu estou no lugar melhor. Pode ter certeza disso. Eu fiz o máximo que eu pude. Eu ajudei vocês o máximo que eu consegui. E desculpa, Crazy, por ter usado o que eu não devia. Mas eu vim aqui porque eu tenho uma tarefa aqui que me passaram. E eu vou ter que falar isso aqui para vocês agora. Quem me falou isso, Crazy, você já conhece. Ele mesmo me disse que já conhece você. É o sábio dos seis caminhos. Você conheceu o velhote dos seis caminhos? Sim. Logo após ali que foi o meu fim, né? Eu me encontrei com ele. Rony, você é um herói. Valeu, mano. Mas agora não tem tempo para isso. Agora eu vou passar para vocês como vocês derrotam essa deusa, eu diria. Bom, essa tarefa aí que me passou foi para dizer para vocês que para derrotar a Kaguya, você deve usar o poder máximo de vocês juntos, os quatro juntos, e acertar diretamente na cabeça dela. Caraca. Ela não para de atacar a gente, Rony. Ela não está parando de atacar, cara. Eu sei, cara. E detalhe. Tá, mas hoje está o Drank, o Drank. Sim, eu vou falar sobre isso agora. Eles estão em outro bioma, eu diria. Outra dimensão. Outro plano? Como assim? É, eles foram até transportados para outra dimensão, cara. Então eu vou lá avisar eles agora, e eu vou tentar juntar vocês todos, se eu conseguir fazer isso, é claro. Ok. Beleza, Rony. Você já fez demais, você é o maior herói da Vila da Fúria. É verdade, cara. E se cuida aí vocês dois, viu? E faz o que eu falei, cara. Os quatro juntos, acertar o alvo principal é a cabeça dela, diretamente. Mas tem que ser com o poder máximo. Beleza, a gente vai conseguir derrotar ela. Volto com vocês, hein. Bom, Kratos, então pelo que eu entendi, o Drank e o Khan vai vir logo, logo para cá. Então a gente precisa ganhar tempo e segurar ela até eles chegarem. Tá, então isso não vai ser muito difícil, né? Cara, eu vou gastar todo chakra que eu tenho. Aproveitar que eu tenho mais de 50 mil chakras, eu vou estar usando tudo. Ah, eu não tenho muito, mas eu posso dar uma segurada aqui. Beleza, então. Tá, com cone. Eu vou soltar meus clones também, eu acho. Uma forma perfeita, Kratos, o meu jutsu. Foi? É uma forma perfeita, eu posso soltar um monte de clones e esses clones vão ficar segurando ela. Sério? Aqui, ó. Beleza? Agora já era. Meus clones é tudo para cima dela. Pronto. Agora todos os meus clones é pelo menos segurar ela. E Halio, tem uma forma para a gente conseguir derrotar esse monstro chamado Kaguya. Ela é realmente muito mais poderosa do que eu. Eu nunca vi nada tão forte quanto isso. Porém, tem como a gente derrotar ela. Mas para usar esse poder, tem um custo. Tá, a gente consegue derrotar. Tem uma forma. E você falou que tem um custo. Qual é esse custo? Como a gente consegue derrotar esse monstro? Por favor, me fala, Kurama. Eu estou perdido. E os meus amigos precisam do meu poder. Precisa do nosso poder para a gente conseguir trazer a paz do mundo ninja. Então, garoto tolo. Tem um modo secreto que eu nunca utilizei. E nunca te falei sobre esse poder. O custo é simplesmente a sua vida. Utilizando esse poder, você pagará com o preço de sua vida. Pois esse modo é tão forte que usa toda a sua vitalidade. Tá. Então quer dizer que esse poder custa a minha vida? Mas você tem certeza que se a gente usar, vamos conseguir derrotar Kaguya e trazer a paz para o mundo ninja? De certeza, moleque. Abra o selo per completo. Eu te darei todo o meu poder. Porém, você pagará com a sua vida. Tá bom, então. Eu acho que chegou a hora de eu abrir esse selo de uma vez por todas. Gratos, eu vou ter que usar todos os meus elementos agora, cara. A gente tem que segurar. Tá, bora lá então, Crazy. Eu vou usar todos os que eu tiver aqui também. Boa, boa. Ah, maldito. Ele me prendeu. Ah, calma. Beleza. Eu vou tentar soltar você. Será que o fogo te solta? Eu tô tentando também. Tá soltando, tá soltando. Me soltei. Boa. Gente, 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 gente. Cadê vocês? Ai, desgraçada. Ela fica me prendendo, mano. Mas não adianta, cara. Eu quero usar meu... Calma, soltando. Me prendeu. Tá todo mundo aqui, né? Kahn, o que aconteceu com o seu olho? Ah, mano. Calma aí, galera. Ela não vai prender vocês. Ah, desgraçada, mano. Boa, consegui sair. O Kahn tá com o olho diferente, cara. Ela copiou meu jutsu, mano. É sério que ela também copia jutsu? Pelo jeito, sim. É os meus jutsus, esse aí. Beleza. Bem, por conta do Rinnegan, eu tenho jutsus novos também. Boa, Kahn. Acho que é hora de usar. É, você já gravou me dando o Rinnegan. É verdade. O Drank é sem jutsu. Boa. Caraca, boa. Galera. Eu te dou o Rinnegan, então, Kahn? Eu também tenho um poder novo. Mas ele é só de última ocasião. Cara, eu vou te dar a hora, Kahn. Você já descobriu a forma de derrotar ela? Olha... É verdade. Não conta. Ok. Então, todo mundo tem que acertar o poder na mesma hora na cabeça dela. O poder mais forte de vocês. Na cabeça? Na cabeça. Tem que ser na cabeça. O problema é que agora eu tô em cooldown, então eu não vou conseguir usar meu poder mais forte. Bom, a gente pode esperar. E como eu falei, eu tenho um poder que ele é secreto. Eu até consigo usar. Só que, amigos, é usar pelo bem maior. Mas é garantia que a gente consegue derrotar ela. Você morre? Bom, talvez. Não, eu não tenho por que usar. Esse poder usa a minha vitalidade, mas tem uma pequena porcentagem de eu sobreviver. Cara, a gente não perder você nem adianta, velho. É, não tem por que usar, Kahn. Eu posso usar, Kahn, no ataque final. Se eu usar só no ataque final, é certeza que eu sobrevivo. Você tem certeza absoluta disso? Sim, é só usar e sair já. Ele usa da minha vitalidade, mas como vai ser coisa rápida, eu consigo usar. Cara, mas ainda falta um pouco, muito de tempo, mas dá pra respetar. Beleza, eu tô soltando ali meu razão de xeriquem nela. É o poder mais forte ou não, né? Não, não é o meu mais forte. Ah, tá, tá de boa. Beleza. Nossa, boa. Que isso, Kahn? Boa, Kahn. Caraca, boa. Caraca, eu acho que agora a caguia... É, caguia. Você tá ficando sem nada aí, né? Beleza, amigos. Onde ela tá? Tá aqui. Boa, Drank. Beleza. Calma. Boa. Galera, não, não. A gente fica pra aproveitar. Nossa, ela destruiu tudo. Nossa. Beleza, meu estilo areia não tá servindo pra nada, galera. Eu vou usar o Suzano. Boa, pode usar, mas meu estilo areia não tá servindo pra nada. Beleza. E eu tô ficando sem alternativas. Suzano, mexeu o trofão nela. Boa. Boa. Boa, galera. Voltou meu poder. Ela tá usando o poder. Que isso? Nossa, rapaziada. Que poder é esse? Meu moço. Calma, calma, calma que eu tô conseguindo resistir. Não dá pra usar. Eu resisti a isso, mas já era todo o meu chakra. É, eu acho que não vai ter escolha. Caraca, ativei. Boa, Kurama. Nunca senti todo o poder assim na minha vida. Bora acabar com isso. Amigos, cadê vocês? Cheguei. Nossa, que da hora. Esse daqui é o poder total de uma biju e elas se tornamos apenas um. Tá, então é agora, galera. É agora. É agora? É agora, galera. Beleza, então. Vou usar o meu jutsu mais forte de todos. Eu também. Quando vocês falarem já. Meu moço. Tidori. Minha gã. Fazem shuriken. Planetário de biju. Explosão planetária dourada. Galera. Acho que aconteceu, né? Acho que deu certo. Eu tenho certeza. Conseguimos, galera. Será que a paz do mundo ninja foi estabelecida? Eu acho que finalmente acabou. Calma aí, pra ter certeza disso. Cara, o que você vai fazer? Eu tenho medo de você. Meu Deus. Ah, mano. Por que você tá fazendo isso? Não, meu Deus. Ih, era pra ser no buraco. Cara, eu acho que já era, ó. Só pra ter certeza. Acabou, cara. Já era, vai. Não, não. Aí. Não dá nem pra sentir o chakra bela, galera. É verdade. Você consegue sentir o chakra. Bom, acabou então, né? Acabou. É, finalmente acabou o sofrimento do mundo ninja. Tá, mas como vamos voltar pra Konoha agora? Tem essa? Andando. Andando, né? É uma baita caminhada. O Khan vai tirar a gente dessa dimensão primeiro, né? É. Que dimensão a gente tá no mundo normal? Não, tá no mundo normal, mas... Não, tá no mundo normal, cara. Poderia bem que teleportar a gente aí com esse seu poder novo, né? Ai, eu tenho o chakra bela. Eu consigo teleportar. Ah, então faz essa boa. Mas todo mundo vai ter que encostar aqui em mim. Ixi. Tá bom só. Beleza. Então, preparados? Sim, tô atrás de você. Vixe. Sumidão. Tá. Acabou, galera. É, eu acho que foi o fim. É, finalmente acabamos com o mal maior, né? Será que é o fim, fim mesmo? Cara, com certeza, mas é bom a gente ficar preparado porque daí vier, né? É um recomeço. Só tem algumas pendências a fazer aqui. Pendências? Como assim? Khan, me segue. Eu não. Cara, a gente acabou de sair... Você acabou de sair de uma guerra, só que o cara te segue. Cara, tá muito exausto, cara. Você quer realmente lutar, mano? Ele matou o Tereba. Ah, meu Deus. Cara, ô, Drank. Quantas pessoas vocês mataram nessas guerras? Quantas pessoas vocês derrotaram? Quantas vilas vocês destruíram? Não, não, pode. Você limpou... Você é o principal culpado por isso. Porque eu sou o culpado. Peraí, agora você tá culpando a gente? Você tá culpando a gente? Exatamente. Ele limpou as mentes do Tereba. Cara, a gente deu três oportunidades pro Tereba voltar pra vila. Se você quer a verdade, quem teve a ideia de limpar a mente do Tereba foi o Errone, o Crazy foi contra. Então, se você quer brigar com alguém ou falar que quer colocar a culpa em alguém porque você não consegue assumir a sua responsabilidade. Que responsabilidade que eu tive? Oh, então, Crazy, você virou Hokage? Eu não gostei porque eu sou mimadinho. Então, eu vou pegar as vila e matar todo mundo. Calma aí, amigos. Não é assim. Quantas vilas vocês destruíram com a Katsuki, cara? Mas eu não matei ninguém. Eu destruí alguma coisa. Ah, então quer dizer que as vilas não tinham ninguém? Não, eu tinha. Pode ter sido. Então, você fez parte do complô, então. Quer dizer... Agora, sim. Você, no mundo onde eu estou errado, você é só mais um dos culpados de ter feito essa meta toda. Você é um traidor. Calma, 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 calma. Calma, calma. Galera, a gente acabou de derrotar a Kaguya, cara. Não, 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 pô. Eu vou lutar com ele. Vamos lá. Ai, não, cara. Então, o que você quer tanto? Gratos, eu acho que eu vou ter que ir lá impedir isso. Ah, eu vou te ajudar, né? É. Eu posso dizer a vocês sozinhos. Crazy Uzumaki. Eu menti. O preço daquele poder não era a sua vida, mas sim a minha vida. Pois se eu falasse que o custo daquele poder seria a minha vida, você não queria concordar e usar ele. Bom, foi muito bom estar ao seu lado. E isso não é um adeus. É um até breve. Muito obrigado, Crazy. Os momentos dentro de seu corpo foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez eu consegui confiar nos humanos. Graças a você, garoto Uzumaki idiota. Como assim? Kurama? Não, não. Não pode ser verdade. Kurama! Amigos, eu acho que já deu dessa confusão, né? Crazy. É, eu tô aqui. Você acha que eu não tava preencentindo que vocês estão brigando? Cadê você? Tô aqui no mar, cara. Perto das estátuas. Já tô vendo vocês dois aí. Então, vamos voltar pra casa? Eu acho que não tem mais motivo pra estar brigando. Sim, sim. É, o que você acha da gente dar prisão perpétua pra esse pilantra aí? Cara, o Kanri já ia ser preso. Por que vocês estão brigando ainda, cara? É, não tem motivo mais pra vocês brigar. Talvez tenha uma coisa que você não saiba, o Crazy. O quê? As maldades que ele fez. Você sabe todas? Creio eu que eu sei todas. Você sabe quantas biju, quantas vilas, quantas pessoas. Eu sei, cara. Você que é um Hokage bonzinho, você pagaria mal com mal? Não, cara. Ou quando você perceber que tava errado, você iria pro lado bem? Cara, em nenhum momento eu pagaria mal com mal. Em nenhum momento o Kanri fez isso. Eu sei de tudo que ele fez. Até porque ele era meu informante esse tempo todo. Foi eu que pedi pra ele ir pra Katsuki. Você que pediu pra ele matar as pessoas também? Não. Eu pedi pra ele trazer informações. Ah, entendi. Agora, o que o Kanri fez vai ter as consequências, cara. Ele irá pagar pelos erros dele, Drank. Não cabe a você decidir isso. O jeito mais fácil seria eliminar ele, Crazy. Ô, Drank, você não precisa mais sofrer sozinho, cara. Você tem a gente, você tem amigos. Pra que você tá com todo esse sofrimento sozinho, cara? Você pode compartilhar sua dor, todo o seu sofrimento conosco. Porque ele derrotou o meu grande amigo. Eu sei, Drank, eu sei. Vem aqui, dá um abraço, cara. Que abraço? Você não precisa sofrer sozinho com isso, cara. Todo esse sofrimento do mundo ninja, tantas essas perdas. Você viu, você passou por isso, cara. Eu não tenho por que começar mais uma guerra. O Kan já vai pagar. Eu vou todos os dias ver se ele tá lá na caldeia. Vamos voltar, então? Vamos. Vem, no final você perdeu, né? É o quê? No final você perdeu. Não, não, não. Não, não, não. Chega, 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 chega. Quem ganhou foi ele. Quem ganhou foi ele. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Aqui, aqui, ganhou foi o sapo, ó. Aqui, ó. Muito forte, ó. Bom, aí, filho. Aê, ó, viu? Aí, ó. O sapo ganhou. Pronto. Vamos voltar? Vamos pra Vila, galera. Vamos todo mundo. Ah, sério, mano. Ah, mano, o bom que tá todo mundo aqui perto eu posso levar pro Hirashi. É, tava todo mundo perto, né? Caramba. Vai, vamos, vamos, vai. Até que enfim o punido foi preso logo, né? Cara, a gente já tinha esse acordo que o Kan ia pagar por todos os crimes que ele cometeu e ele mesmo aceitou isso, tá ligado? Foi o que eu falei. Ele também falou. Cara, porque você tava fora da vila. Não tem como chegar a informação pra você, mas todos os ninjas da vila já recebem essa informação. Você tava lá com sua casa, que tal, então, né? Então é eu, puro osso. Para de zoar o Kratos aí, cara. E agora? Agora que, bom, o Kan vai ficar preso e eu tenho umas palavras pra falar com ele. Se ele não ficar no mínimo, no mínimo, 10 anos? Pode ter certeza, Drank, que isso aí vai ser bem pior do que 10 anos, cara. Tchau, Crazy. Até daqui a pouco. É nóis, Kratos. Tamo junto. Depois desse treinamento, hein? Beleza. Pior que 10 anos? Cara, não. Calma. Bom, Kan, infelizmente, eu perdi o meu braço direito nessa guerra ninja, certo? É. E você já provou várias vezes que, bom, pra trabalho assim não tem ninguém melhor do que você. E eu tô com um pouco de medo. E se algum Otsutsuki voltar, alguém quiser reviver a Kaguya ou acontecer algo do tipo? Ah. Você tem força suficiente pra se defender e qualquer coisa você pode usar até mesmo o Kamui e me chamar. Bom, eu posso te dar a liberdade se você trabalhar pra vila como Hokage das Sombras, fazer todos os serviços que o Hokage não pode fazer. Pera, você quer basicamente eu ficar andando pelo mundo? É, você vai ter que investigar o mundo ninja e passar todas as informações pra vila. E você vai poder voltar também pra vila, bom, quando você quiser, tá ligado? Bem, eu já queria falar com você sobre isso. Eu também queria fazer isso. Eu queria andar pelo mundo também e dar perdão a todas as vilas que eu meio que destruí, né? É, então isso que eu ia falar. As vilas que a Akatsuki atacou vai ser um pouco difícil. Mas eu ia falar pra você visitar elas e provar que foi por um bem maior e tentar ajudar na reconstrução e etc. Pode ser até financeiramente, que eu tô com dinheiro aqui, eu posso te dar todo o meu dinheiro. Não, não, eu tenho já como ajudar eles. Eu posso tentar ajudar com as bijus, pegar as bijus novamente e etc. É, é um trabalho um pouco difícil, mas eu acho que não tem pessoa melhor pra fazer isso do que você. Entendi, pode ser, eu aceito sim. Bom, então eu vou deixar você aqui só por alguns dias, só pra eles não ficarem inflamando, mas em uns dois dias eu vou ir te soltar, pode ser? Tá bom, eu vou dormir um pouco. Ô, boa noite, aliado. Bom, amigos, essa é a estátua em homenagem ao nosso grande herói da Vila da Folha, o Dom Rony. Grande Rony. Ajudou muita gente na batalha final. Grande herói da guerra. Então, e falando nisso, o filho dele tá ali em cima. Sai daí, criança. Vê isso daí. Filho? Oxi, o quê? É, ele é o filho do Rony. Oxi, que história é essa, cara? Cara, era um segredo, né? Eu não podia falar pra vocês que o Rony ia ser pai. E quem é a mãe? Meu Deus. É outro segredo, mas ela tá em segurança. Esse cara é perigoso, mano. É, eu pergunto, eu posso ter filho? Pode, se você se casar. Eu não sei, ele me criou, não? Não, quer dizer, ele participou do conjunto do Rony. Que obra, hein? Ô, Kratos. Tá, 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 eu não quero saber, não. Um dia você vai achar a mulher que você ama e você... Eu não tô muito interessado nisso não agora. Não, alguém que ama ele é difícil, né, o Crazy? Para com isso. Ô, Drank, eu tenho um convite pra fazer pra você, cara. Que convite? O que você acha de ser o braço direito do Hokage? Ser seu braço direito? Mas eu não sou muito bom em estratégias. Cara, não precisa ser muito bom em estratégia. Você já tem força suficiente. E do resto a gente aprende. Você só vai ter que ler muitos livros. Tá, beleza. Perfeito. Então, quando você quiser começar a trabalhar, já vou até te pagar antecipadamente, ó. Toma aqui, ó. Tem mais... Mano, tem muito dinheiro, velho. Cada nota é de 10 mil ienes. Beleza. Dá pra gente comer alguns ramen juntos. Uh, ramen? É. Fecha, então. Bom, quando você quiser, a gente começa os trabalhos. Agora eu tenho que resolver outro assunto, beleza? Tá. Eu também tenho que voltar na minha antiga casa, né? É. É nóis, Drank. Boa sorte pra você na nova vida. Ah, agora só me resta falar com o Khan. Bom, agora chegou a vez de soltar o meu melhor amigo, né? Será que ele não pode ficar aqui? E aí, amigo? Hã? Crazy? Opa, como você tá, meu rei? Tô bem. Opa, vem cá pra fora, mano. Ficou bem prometido. Passou dois dias, eu vou te soltar, cara. Tá bom. Bem, mas... Tá, tem certeza que você tá fazendo, né? Absoluto, cara. Pode deixar com os problemas, quem resolve sou eu. Tá bom. Bom, boa sorte no seu novo caminho, ninja, Khan. É, eu só vou pegar uma roupa nova. Ah, aqui, ó. Em sua homenagem aí, ó. Se te lembra os velhos tempos. É, eu vou usar isso às vezes, mas não toda hora, né? É. Se pegar uma roupa nova pode ser bom. Com certeza, né? Você tá com a roupa toda rasgada. É, bem, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não vou morar em Konoha, né? Mas eu vou morar perto, eu acho. Beleza, aí, Khan. Muito obrigado por tudo, cara. Você sempre foi meu melhor amigo. Bem, você também é um grande amigo, mas... E, meu Deus do céu, ele já sumiu. Bom, ele foi fazer as coisas dele. E agora que o mundo ninja está em paz, eu acho que eu posso dar uma olhadinha aqui pela vila e ver como estão as pessoas. E como isso daqui me traz boas recordações. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha. Quanto tempo eu não veio pro Exame Chunin, cara? Logo, logo... Que? Kurama?